Oi, eu vim aqui falar de um cúmulo, que eu acho um cúmulo, e todas as pessoas que estão vendo esse vídeo que gostam de Philk, Justin Bieber, Vida de Garoto, Modinhas e Crepúsculo vão gostar desse vídeo, porque eu só vim aqui falar por causa de Felipe Neto, faz sentido sim, os meus vídeos fazem sentido, não, os meus vídeos fazem sentido, Philk, Crepúsculo, Vida de Garoto, Justin Bieber, faz sentido, Modinhas você o que? O que que você é pra falar de Philk, porra? O que que você tanto implica com Crepúsculo? Crepúsculo é um filme, você veio falar, por que inventaram um vampiro que fica brilhando na luz? Isso é um filme, Felipe Neto, isso é um filme, porra, você não entende, você não entende o que que é filme a maioria dos filmes que eu já vi, são baseados em feitiços, em coisas não verdadeiras, como Crepúsculo e se não tivesse sido tão bom, não teria tantas pessoas que já tinham visto Crepúsculo você, você viu Crepúsculo e não gostou, porque você, você, você é um invejoso faça um filme pra ver então, faça você tem capacidade de fazer um filme? Você tem? Por que você fala tanto de Philk, você tem capacidade de cantar como Philk? O que que você é? Você é uma pessoa qualquer, como eu, você é que nem todo mundo, e você é um olho gordo, um olho gordo que quer invejar Philk, Philk, Justin Bieber, Vida de Garoto e Crepúsculo, é isso que você é Justin Bieber, canta, faz sucesso, e você, Felipe Neto, o que você faz? Você tem essa plateia toda de Philk? Tem tantas exibições de vídeos como Justin Bieber? Tem tanto sucesso? você é tão bonito como Vida de Garoto? O que você é? Você tem tanto sucesso como Crepúsculo? Então por que você fala? Você é um ogro, show, tem que colocar bastante, tem que tirar bastante esses olhos gordos, porque esses olhos gordos não tiram sucesso dos outros, e você é um deles, um olho gordo, porra, Felipe Neto, enxerga, o que que você está fazendo? Tem quase 30 anos na cara e fazendo aquela porra daquele vídeo, que quando eu vi eu achei um cúmulo, eu tenho 13 anos e sou fã de modinha, uso calça colorida, gosto de Philk, Justin Bieber e Vida de Garoto, se você não gosta, você gosta do que? Você não gosta de nada, porque você é um ogro, sem coração, porra, se o Philk quer dizer que ama as fãs, é porque ele tem um coração, ele ama de verdade, porque eles fazem votação, nós somos a família Rory, conseguimos muito com isso, isso é o que nós conseguimos, e essa inveja faz com que dá muitas pessoas vendo seu vídeo, porque, porque tu é um ogro, eu tenho certeza que quem gosta de Justin Bieber, Philk, Crepúsculo, Vida de Garoto e essa modinha estão comigo e não com você, porque, porque Felipe Neto? Não faz sentido isso, porque, é óbvio que faz sentido, acorda pra vida real, Felipe Neto, tá dormindo ainda? Acorda! Crepúsculo é um filme, por que você veio perguntar? Porque o Edward brilha, por que? Isso é uma ficção, é um filme, nunca vi seu filme, Felipe Neto, acorda! Nem todos os filmes são reais, Justin Bieber, Philk, são famosos porque eles conquistaram alguma coisa, mas você não fez nada, só fica postando essas porra desse vídeo falando mal, e todo mundo, e a mesma coisa que eu tô fazendo aqui é protestando isso, eu tô contra esses porra desses vídeos falando mal, por que que eu vim aqui? Porque eu sou fã dessas coisas que você fica falando mal, e garanto que muita gente também não vai gostar do vídeo que você fez, como eu não gostei, e tô aqui pra falar isso porra do Felipe Neto, acorda pra vida, você tem quase 30 anos, e o que você gosta, Felipe Neto? Você não gosta de nada, quem você é?